Como estão os casos de corona aí na sua cidade? Você sabia que há lugares onde o vírus ainda nem chegou? Onde algumas pessoas estão fazendo de tudo para não ser contaminadas e acabam passando por momentos ridículos. Métodos e invenções engraçadas de algumas pessoas para se proteger do coronavírus. Adivinha o que esse senhor italiano está fazendo? É, ele inventou essa genioca para se proteger do vírus. Ele fez um objeto de madeira em forma de círculo com um metro de largura para que as pessoas não lhe doquem nem cheguem muito perto. Um metro é a distância pelo qual o governo italiano disse que seria necessário as pessoas manterem afastadas umas das outras para evitar a contaminação. O outro caso ocorreu nos Estados Unidos, onde uma pessoa fez de pedaços de alumínio esse tal distanciador. Pode parecer ridículo, mas esses caras são muito espertos. Assim, ninguém contaminado poderão chegar perto deles. Outros que estão inventando moda são os chineses. Por ainda não ter uma vacina eficaz e por falta de máscara para mais de um bilhão de habitantes, algumas pessoas passaram a usar o absorvente feminino como solução para não ser contaminados. Também tem quem usa máscara de repolho, garrafas de água mineral, garrafas PET, vestidos de plástico e muitos outros métodos para se livrar dessa doença. Se conseguiram se proteger, eu não sei, mas numa guerra contra um vírus invisível, vale tudo para não ficar doente. Situações constrangedoras nos transportes públicos Essa cena aconteceu no metrô em Seul, na Coreia, logo no início da pandemia. Enquanto algumas pessoas andavam desprotegidas e não ligando para o real perigo do vírus, essa senhora resolveu se proteger de maneira inusitada. Os passageiros lhe olhavam com a cara feia, mas ela estava mesmo era preocupada com a sua saúde. Outro modelito encontrado em algum país da Ásia foi o desse cara, que parece um mosquito. Ele colocou pequenos canos em um macacão para as pessoas não chegarem muito perto e ele poder ficar tranquilo no metrô caso alguém estivesse contaminado. Mas se você acredita que as máscaras não lhe protegem e o distanciamento não dá certo, faça como esse chinês. Para ele, o único meio de se proteger do vírus é tapando todas as vias aéreas contra qualquer contato, mano. Antes de comprar sua passagem na rodoviária para voltar para a sua terra, ele colocou uma garrafa de água mineral na sua cabeça. Em uma entrevista, ele contou que fez isso para que quando chegarem em casa não contamine sua esposa e nem os seus filhos. Mas e você, o que está fazendo para se proteger nessa época tão perigosa? É isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like e comente para nos ajudar. Não deixe também de se inscrever, isso para nós é muito importante. Até a próxima, fui!